Voando no tempo, nós descobrimos os designs que resultaram nas aeronaves modernas. Com o decorrer dos anos, os protótipos passaram de aparelhos perigosos para maravilhas impressionantes. A revolução das aeronaves foi acelerada pela guerra e hoje parece que o céu é o limite. Com o progresso do desenvolvimento aéreo, vários designs levaram sucesso a seus fabricantes. E durante muito tempo, a empresa Vot foi uma das maiores na produção de caças. Neste episódio, conheceremos algumas de suas criações. Em 1938, a Vot concentrou-se no projeto do XF-4U, um caça-possante e inovador que deu origem ao notável Corsair I. O avião colocaria a empresa na linha de frente da produção de caças. O F-4U Corsair I, da Chance Vot, fez seu voo inaugural em maio de 1940. Com sua asa invertida e a potente turbina R-2800 da Pratt & Whitney, ele se tornou um dos melhores aviões de combate da Segunda Guerra. Mais de 5 mil unidades foram produzidas apenas em 1944. Escolhido para substituir o modelo Hellcat da Grumman, ele foi o primeiro caça americano embarcado capaz de ultrapassar 640 km por hora. Mas só em 1942 o design de asas dobráveis foi aprovado para uso em porta-aviões. Seu registro de combate no Pacífico provou seu valor. Apenas 189 unidades foram perdidas ao abater 2.140 aviões japoneses, em uma proporção mais de 11 por 1. A Vot continuou a produção do Corsair no início dos anos 50. Ele foi muito utilizado no conflito na Coreia e atuou em missões de apoio a forças em terra. Mesmo assim, seus pilotos abateram 12 aeronaves inimigas, inclusive um jato MiG-15. O último Corsair, de número 12.571, foi entregue em fevereiro de 1953. E seu último pouso em porta-aviões aconteceu no USS Valley Ford, em 1956. Infelizmente, àquela altura já existiam novos motores a jato e a capacidade de carga do F-4U mostrava-se insuficiente. A Vot apresentou seu novo caça, o XF-6U Pirate, para uma licitação da Marinha em dezembro de 1944, que queria um interceptador embarcado de asa rígida. Quando o Pirate ficou pronto para a produção, seu motor menos potente já estava obsoleto. E seu sucessor, o XF-7U-1 Cutlass, já estava em serviço há mais de um ano. Só 30 unidades foram entregues e usadas apenas para treinamento. Depois da Segunda Guerra Mundial, grande parte da pesquisa, a aeronáutica alemã, reverteu para o governo dos Estados Unidos. Havia alguns projetos promissores, como o de um modelo sem cauda, para aumentar a razão de subida e a velocidade, da Arado Company. O F-7U-3 debutou em 1948 e fez seu voo inaugural em dezembro de 1951. O design demonstrava a ousadia dos projetistas da época. O modelo era curto, sem cauda, com lemes duplos e dois motores, diferente de tudo já criado até então. Hoje podemos constatar que sua fuselagem é muito semelhante a vários modelos usados atualmente. O Cutlass foi o primeiro avião de combate americano cujo design já previa pós-combustão. A variante F-7U-3, com motores diferentes, foi o primeiro aeroplano naval projetado para motores a jato reaquecidos e que introduziu controles de potências sensíveis e um sistema de estabilização automático. Na época, tudo isso era vanguarda. Infelizmente, o Cutlass também sofria do problema de ser pouco potente, embora isso fosse mais reflexo da etapa de desenvolvimento dos motores a jato da época, e não uma decorrência do design da fuselagem. Como aconteceu com muitos contemporâneos seus, sua produção foi pequena e ele foi usado por pouco tempo. A fabricação foi cancelada em 1954 e o modelo foi desativado em 1957. Em maio de 1953, a divisão Vought da United Aircraft ganhou de sete concorrentes a disputa para construir um novo caça. O avião, denominado XF-8U-1 Crusader, foi apresentado em fevereiro de 1955 e atingiu velocidade supersônica em seu voo inaugural em 25 de março. O Crusader foi o primeiro caça da marinha a fazer 1.600 km por hora. Na época, voos supersônicos eram uma área pouco compreendida e os resultados alcançados pelo avião provaram que os projetistas da Vought estavam anos à frente. A Vought criou vários modelos inovadores para atender às estritas exigências da marinha. Uma fuselagem mais resistente para serviço de carga, as asas dobráveis e o gancho de cauda eram itens que aumentavam o peso de qualquer avião. A marinha queria mais velocidade, mas o pouso em porta-aviões exigiam velocidade baixa. Mesmo assim, o F-8U Crusader conseguiu reunir todos os requisitos. O melhor exemplo dessas inovações foi a asa de incidência variável, que resolvia o problema de pouso do Cutlass. Tanto na decolagem quanto no pouso, a asa do XF-8U podia ser girada para cima em até 7 graus e ser presa na longarina da asa traseira por um acionador hidráulico. O sistema de incidência variável permitia que a asa assumisse um ângulo alto de ataque, reduzindo a velocidade de aproximação e de decolagem ao mesmo tempo em que mantinha o nível da fuselagem e dava boa visibilidade ao piloto. Isso também eliminava a necessidade de um nariz mais comprido, um dos grandes pontos fracos do Cutlass. Além disso, a seção central mais elevada da asa quebrava a força do vento, reduzindo mais ainda a velocidade de pouso. O conceito da fuselagem foi projetado com um novo sistema de gerenciamento, que melhorava o desempenho ao garantir que todas as seções transversais da fuselagem mudassem o mais gradualmente possível. Isso produzia um mínimo de arrasto acima da velocidade do som. Muitos dos conceitos adotados nesse aparelho ainda são usados nos caças atuais, e o Crusader ainda detém uma reputação difícil de ser superada. Ele tinha manobrabilidade superior, desempenho excelente e muita força de ataque. A sessão de armamentos continha quatro canhões de 20 milímetros com 144 disparos cada. Atrás dos canhões e em cada lado da aeronave, havia uma plataforma de lançamento para um míssil Sidewinder. O aparelho também possuía um compartimento retrátil na barriga, que carregava 32 foguetes de 70 milímetros. As versões seguintes receberam aperfeiçoamentos para missões de ataque, como radar de iluminação de alvo e dois compartimentos removíveis sob as asas para foguetes ou até duas toneladas de armamento variado. Embora quase metade da fuselagem estivesse tomada pela enorme turbina J-57 da Pratt & Whitney, o design permitia longos voos sem reabastecimento. Outra inovação foi a turbina Ratt, que podia ser instalada do lado direito da fuselagem, logo atrás do canhão, e fornecia energia em emergências. A Ratt provou sua utilidade na prática, pois permitiu que muitos pilotos retornassem à base a bordo de um avião que de outro modo estaria perdido. A fuselagem básica foi mantida nos 18 modelos seguintes e conquistaria muitos recordes mundiais. Foram criadas variantes para reconhecimento aéreo, fotografia, missões noturnas e treinamento. O futuro astronauta John Glenn quebrou o recorde de velocidade transcontinental na viagem de 3.930 quilômetros entre Nova York e Los Angeles, pilotando um Crusader em 16 de julho de 1957. 1.263 unidades do Crusader foram produzidas no total. Como prova de sua capacidade, suas várias versões continuaram em serviço por mais de 10 anos. A maioria de seus contemporâneos eram sucateados ao final de sua vida útil. Nos anos 60, 700 F-8U foram restaurados para aumentar sua vida útil. O U.S. Reserve usou-os até 1986, e um pequeno número foi construído para a Marinha Francesa. Os últimos voos dos Crusaders franceses ocorreu nas cerimônias de aposentadoria das aeronaves em Brest, na França, em dezembro de 1999. Enquanto a Vought produzia o Crusader, também criava conceitos para seu sucessor. Em 1956, a Marinha de novo abriu licitação para a compra de um caça interceptador para qualquer clima. A empresa... O novo modelo da Vought era o avião mais moderno em design aeronáutico do final dos anos 50. Embora a aeronave recebesse a designação XF-8U-3, era basicamente um design completamente novo, e tinha só uma pequena semelhança com o F-8U original. No início, cinco protótipos foram encomendados. O Crusader 3 tinha a mesma configuração geral de seu antecessor, e manteve as asas de incidência variável. Mas ele era bem mais largo e potente. A fuselagem foi aumentada para acomodar o turbojet J-75 da Pratt & Whitney, com um empuxo quase 60% maior que as versões anteriores. A tomada de ar foi instalada mais à frente, para acomodar a velocidade prevista de mais de Mach 2. Talvez a característica mais distinta fosse o uso de um par de estabilizadores ventrais para aumentar a manobrabilidade. Eles eram estendidos verticalmente para baixo durante o voo. Em pousos e decolagens, os estabilizadores eram recolhidos e assumiam uma posição horizontal. Em 25 de julho de 1955, a Marinha autorizou a construção de dois protótipos do XF-8U-3 para o voo inaugural em 2 de junho de 1958. Durante os voos de teste, o modelo alcançou velocidades de Mach 2.2 e altitude de subida de quase 27 mil metros. O Crusader 3 nunca voou até seu limite por causa do parabrisas de acrílico da cabina, que não suportaria as altas temperaturas da parte exterior da aeronave. O consenso geral era que, sem essa limitação, ele alcançaria velocidades de Mach 2.7 ou 2.9 a 11 mil metros. Mas ele foi vencido durante os testes pelo notável F-4 Phantom da McDonnell. O Phantom foi projetado com um conjunto de diretrizes mais abrangentes, que incluíam interceptação, reconhecimento e ataque em terra. Infelizmente, na época, os militares queriam modelos de dois tripulantes e dois motores, e não um caça específico para interceptação, como o Crusader 3. O contrato com a VOT foi cancelado em dezembro de 1958. O parabrisas estava sendo reprojetado quando isso aconteceu. Se ele fosse aprovado para produção, o XF-8U-3 seria o caça a jato mais rápido em serviço, com velocidade máxima de quase Mach 3. Mas ele era um avião excepcional, e é uma pena que não tenha encontrado seu nicho. A perda do contrato foi decepcionante para os projetistas, mas também uma ameaça à viabilidade da empresa. A próxima aeronave da Marinha a ser substituída foi o caça leve de ataque da Douglas, o A-4D Skyhawk. Em 1963, o governo anunciou suas novas diretrizes com exigências que o Skyhawk não poderia atender. Para acelerar a entrega e reduzir os custos, os novos modelos deveriam ser baseados em aparelhos já existentes, e utilizar a tecnologia já em uso. Embora a Marinha estivesse satisfeita com a velocidade de seus Skyhawks, também sabia que exigir mais velocidade do novo modelo aumentaria seu custo, portanto não se estipulou velocidade no contrato a ser feito. As exigências concentraram-se em custo menor de manufatura, manutenção e operação. Em 11 de fevereiro de 1964, a Vought venceu uma disputa acirrada para criar o subsônico A7 Corsair II. Criado a partir do supersônico F-8, ele foi o primeiro design supersônico a ser adaptado para um subsônico. Embora seja aparente seu parentesco com o F-8U, o Corsair II era um avião totalmente novo. Ele manteve poucos conceitos de seus antecessores. Mesmo a notável asa de incidência variável foi ignorada nesse jato de ataque. Os modelos A7 originais eram impulsionados pelo Turbofan TF-30 da Pratt & Whitney e foram equipados com um radar multimodo. Seu arsenal era composto de um canhão M61 de 20 milímetros e 7 mil quilos de armas mistas carregadas externamente em seis pylons sob as asas. O motor TF-30 dava ao avião uma velocidade máxima de 930 km por hora ao nível do mar. Criado para atender à exigência de fácil manutenção, a instalação do motor era descomplicada e podia ser feita por uma equipe experiente em menos de 15 minutos. Tudo era ajustado perfeitamente em uma fuselagem construída para cumprir o papel de caça leve da marinha. O voo inaugural do A7 aconteceu em 27 de setembro de 1965. quatro semanas antes do previsto. Ele foi comprado pela Força Aérea e pela Marinha. A VOT voltara a fazer aviões para a Marinha em tempo integral. Foram produzidos mais de 1.500 unidades do A7, inclusive para exportação, até seu cancelamento em 1982. Os testes em porta-aviões mostraram certas limitações. Durante a decolagem, o vapor da catapulta era sugado pela tomada de ar do avião, reduzindo o empuxo gerado pela turbina TF-30. Para resolver o problema, limitou-se o peso na decolagem no modelo A9A até a troca por motores mais poçantes. Apesar da limitação na potência, o Corsair era necessário para a guerra do Vietnã. O esquadrão dos caças Corsairs foi depois convocado para atuar na Coreia do Norte e manteve-se unido por quase 20 anos. Só em 1985, o modelo Corsair foi substituído pelo F-18 Hornet. Ele foi o melhor avião leve de ataque produzido em sua época. O armamento usado no A7 abrange todo o arsenal dos Estados Unidos. Para ataques a bases de mísseis terra-ar, usava-se mísseis Shrike. Para atacar edificações, usava-se bombas de 250 quilos. O aparelho sempre carregava mísseis Sidewingers, por causa do risco constante dos MIGs inimigos. O avião, além de ser muito resistente, também era famoso por sua precisão de ataque. Em abril de 1968, os fuzileiros americanos receberam as primeiras unidades do A9D. Ele foi o primeiro caça subsônico do exército em 15 anos. O modelo foi utilizado tanto para ataque, como em missões de salvamento e resgate. Durante o conflito no Vietnã, um Corsair ficou no ar por mais de nove horas. A marinha americana ficou tão impressionada com o A7D do exército, que encomendou a variante A7E, com armas mais sofisticadas e motores mais poçantes. A precisão do modelo tornou-se inigualável. O modelo A7E participou de mais missões de combate que todas as versões anteriores somadas, e poucas unidades foram perdidas. Isso foi atribuído à sua capacidade de bombardear com precisão e sair da área do conflito com rapidez. Infelizmente, para Vot, poucos países compraram o Corsair. Só a Grécia e Portugal supriram suas forças aéreas com algumas unidades do pequeno notável. Os gregos compraram algumas unidades do A7E, e Portugal adquiriu variantes A7A da marinha americana. Os últimos dos 850 aviões A7 foram aposentados pela marinha depois de participar de operações de combate na Guerra do Golfo em 1991. Mas a série A7Corsair foi a última criada e produzida pela Vot. Na mesma época, a empresa desenvolveu muitos sistemas de armas e helicópteros, junto à empresa Sikorsky. Hoje, a Vot é um dos grandes fornecedores da NASA no programa de ônibus espacial. Está envolvida em vários projetos em desenvolvimento na Boeing e várias outras companhias aéreas. Mas todos lembram com orgulho dos anos de desenvolvimento de caças. Poucas empresas produziram aviões tão notáveis por tanto tempo. Avanços importantes na tecnologia de bombardeiros durante a Segunda Guerra Mundial foram primordiais para o início da exploração da aviação comercial. Muitos dos primeiros modelos de aviões de passageiro ofereciam apenas uma classe de bilhete. A primeira classe. E era espaçosa. Com o passar dos anos, as empresas aéreas e os fabricantes procuraram tornar o transporte aéreo acessível às massas e o tamanho dos assentos e o espaço por passageiro foram diminuindo para tornar as viagens internacionais financeiramente acessíveis. Na curta história do transporte aéreo internacional, apenas quatro ou cinco aviões até hoje produzidos podem ser considerados como avanços na expansão dos voos intercontinentais. Atualmente, uma companhia europeia está produzindo uma aeronave que irá, como no passado, oferecer aos passageiros espaço e conforto. A nova aeronave pode oferecer isso e, ao mesmo tempo, ter funcionamento substancialmente mais econômico que a concorrência. Uma nova era na aviação civil está prestes a surgir. Mas para conhecer os primeiros meios de transporte aéreo de massa, precisamos voltar um pouco no tempo. O primeiro avião de transporte de passageiros foi o dirigível, que voou pela primeira vez por volta de 1900. Von Zeppelin é considerado o pai do dirigível e, quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial, os Zeppelins atingiam a velocidade de 136 quilômetros por hora. O sucesso do Zeppelin levou muitos países a desenvolver tecnologia para produzir dirigíveis. A Marinha dos Estados Unidos também viu potencial militar nos dirigíveis e produziu o Shenandoah, o Ekron e o Macon. Infelizmente, fotos de jornal mostrando acidentes e incêndios, como estas do Shenandoah, fez com que o ceticismo contagiasse a opinião pública. Na verdade, muitos dirigíveis foram bem construídos e voaram com sucesso. Talvez o ceticismo natural do público na época dos dirigíveis, em relação ao transporte aéreo em geral, seja responsável pelos equívocos atuais a respeito desses gigantes mais leves que o ar. Curiosamente, os dirigíveis do passado foram as maiores aeronaves que já voaram. O Rindenburg tinha mais de 250 metros de comprimento, mais que o dobro do tamanho de qualquer avião da atualidade. Os voos internacionais de passageiros só tornaram-se realidade após a Segunda Guerra Mundial. Grandes avanços foram feitos em todos os aspectos da aviação durante os anos de guerra e os fabricantes de avião passaram a aplicar as recém-descobertas tecnologias militares na aviação civil. A Boeing viu aumentar o interesse do público por voos intercontinentais que fossem confortáveis, seguros e rápidos. Então, foram feitas alterações no bombardeiro B-29 e o primeiro avião de passageiros de luxo foi produzido. Era o Stratocruiser. O avião era um projeto de dois andares que podia acomodar 81 passageiros na cabine superior e 14 no andar inferior, com um bar e uma sala, a que se tinha acesso por uma escada em espiral. Os passageiros usufruíam de luxo no Stratocruiser. O Stratocruiser havia 28 leitos na cabine dianteira para voos longos. E na rota Chicago-Mineápolis, eles eram regalados com um desfile de moda durante o voo. Infelizmente, o Stratocruiser logo perdeu a popularidade. Os motores Pratt & Whitney eram caros e inconstantes e frequentemente causavam atrasos. Além disso, as empresas aéreas estavam em busca de viagens mais acessíveis ao grande público. Aviões mais aerodinâmicos voltados para um maior número de passageiros por voo passaram a dominar a aviação. A parte seu tamanho, o Stratocruiser, é na maior parte das vezes lembrado por seu luxo. Embora muitos outros portentosos aviões de passageiros o tenham sucedido, só em 2005, um avião de carreira de luxo comparável ao seu entrará em operação e transitará em rota. Curiosamente, os primeiros aviões de passageiro eram em sua maior parte hidroaviões. Nos primórdios da aviação havia poucas pistas disponíveis. Entretanto, muitos canais, baías e enseadas faziam às vezes de aeroportos e foram explorados até o fim da Segunda Guerra Mundial. O Martin Mars é um exemplo de hidroavião. Tinha envergadura de asa de 61 metros e altura de 14 metros e meio. Foi o maior avião em operação de 1942 até o surgimento do primeiro Boeing 747. Outro exemplo de hidroavião de grande porte é o HK1, mais conhecido como Hidroplano Hércules. Foi o maior avião a ser produzido em sua época. O primeiro e único voo do Hércules ocorreu em 2 de novembro de 1947. Howard Hills ligou os oito motores radiais para taxiamento e surpreendeu milhares de espectadores com um voo inesperado. O Hércules subiu 10 metros e voou 1,5 km em menos de um minuto a uma velocidade máxima de 130 km por hora, antes de fazer um pouso perfeito. Howard Hills projetou este avião e sua pequena, porém dedicada equipe, o construiu. Conforme suas ordens, o avião era submetido à manutenção e estava sempre pronto para voar até que ele morreu em 1976. Howard Hills também teve um papel importante na produção de um dos mais notáveis aviões de passageiro do mundo, o Constellation. Na época, ele era presidente da TWA e procurou a Lockheed com um esboço minucioso do que tinha em mente para um avião comercial. Suas exigências eram um avião que pudesse fazer a rota Nova York-Los Angeles em no máximo nove horas, sem escala. O avião precisava ter capacidade de carga de 3 mil quilos, precisava ter quatro turbinas e ser luxuosamente equipado. Até ele impor esse desafio, os fabricantes mantinham a produção sem inovações e nenhum avanço espetacular era previsto. A produção do Constellation foi adiada devido à guerra. Entretanto, seu voo inaugural ocorreu em 1944 com o próprio Hills como piloto. Ele voou de Burbank até Nova York em 6 horas e 57 minutos, um recorde para a época. Percorreu uma distância de 3.700 quilômetros, com uma velocidade média de 530 quilômetros por hora. Vale notar que o Constellation era mais rápido que a maioria dos aviões de caça da época. Apenas em 1946, o primeiro Constellation da TWA passou a voar em rota comercial. As primeiras rotas foram transatlânticas e um mês depois, as primeiras rotas domésticas foram inauguradas. A maioria dos concorrentes da TWA ainda usavam o seguro, porém ultrapassado, DC-4. O Constellation era muito mais rápido, mais confortável e tinha um design exuberante. O Kony era o rei dos ares. O Constellation estava tão à frente de seus concorrentes que obrigou as maiores empresas aéreas a fazer novos pedidos a Lockheed. Uma versão maior foi construída e tinha 5 metros a mais no comprimento que o original. Este modelo ficou conhecido como Super Constellation. O Constellation foi produzido durante 12 anos, mas estava condenado. Surgiram os motores a jato que permitiam às empresas aéreas oferecer voos mais econômicos para o grande público. Os jatos eram mais rápidos e eficientes. Surgia a era dos aviões a jato de passageiros e era o início de uma nova era na aviação. O nome Rolls-Royce é sinônimo de turbina a hélice, assim como a empresa foi uma das pioneiras na produção de motores a jato. Este motor é o último modelo da série Rolls-Royce Trent, o Trent 900. É o motor que irá equipar o Airbus, ocupando um lugar de vanguarda na aviação comercial. O motor recentemente foi submetido a uma série de testes de alto empuxo e o primeiro motor produzido chegou a 44 mil quilos, o que excedeu o desempenho esperado para seu lançamento no mercado. O primeiro motor produzido já está retornando à plataforma de testes depois de ser desmontado e remontado para incorporar modificações. O segundo e terceiro de um total de sete motores a serem usados durante os testes estão em fase de montagem. O Trent 900 é o único motor oferecido para o Airbus A380 e será homologado em outubro de 2004. O A380 será o maior avião do mundo, facilmente superando o Boeing 747. O modelo A380 do Airbus apresenta o mesmo grau de inovação e avanço tecnológico que qualquer modelo de aeronave civil que o precedeu. O consórcio Airbus começou a pesquisar um modelo de um avião de grande porte com 500 lugares no início da década de 90. O objetivo do projeto era criar um concorrente e sucessor para o Boeing 747 e acabar com seu domínio no mercado de aviões de grande porte, completando a linha de produção do Airbus. O Stratocruiser, o Super Constellation e o 747 representaram grandes avanços na aviação civil. O A380 será um avanço astronômico em sua categoria e seu tamanho já ocupa um lugar de destaque na história da aviação. Mas não é só pelo tamanho que o A380 será lembrado. Quando ele entrar em operação, assistiremos ao retorno do glamour e do luxo que desde o último voo do Stratocruiser não se via mais na aviação civil. O A380 tem cerca de um terço a mais de assentos e muito mais espaço disponível que seu maior concorrente, o Boeing 747. O A380 terá um grau de conforto sem paralelo, com assentos e corredores mais amplos, maior espaço para os passageiros esticarem as pernas e acesso às comodidades do andar inferior, que poderá ter leitos, área de descanso para a tripulação, centros comerciais, ginásio, lojas Dutch Free e até uma creche. O A380 terá tudo isso com um custo de operação por assento 15 a 20% inferior ao do 747. E seu consumo é de menos de 3 litros de combustível por passageiro após 100 quilômetros de percurso. Seu consumo é comparável aos melhores modelos atuais de carros pequenos movidos a diesel. O Airbus apostou alto na reversão da tendência de espaços compactos e assentos menores e alcançou sua meta com inovação. O A380 será o primeiro modelo Airbus a ter a fuselagem produzida em fibra de carbono, representando uma economia de peso de até uma tonelada e meia em relação às ligas de alumínio mais avançadas. Da mesma forma, 40% da estrutura e dos componentes da aeronave serão fabricados com a última geração de compostos de carbono e materiais metálicos avançados, que além de serem mais leves que os materiais tradicionais, oferecem vantagens significativas no que diz respeito à resistência, manutenção e facilidade nos reparos. Devido à economia de peso resultante das inovações tecnológicas, o A380 irá pesar cerca de 240 toneladas, 10 a 15 toneladas menos que um avião de tamanho semelhante do modelo 747. Sua entrada no mercado através da Singapore Airlines está prevista para março de 2006. O Airbus surgiu em 1970 como um consórcio europeu para concorrer com o domínio da Boeing no mercado da aviação civil de longas distâncias, já que uma empresa sozinha não conseguiria competir com o gigante americano. Quando o Airbus foi fundado, sua concorrente possuía 90% de participação no mercado. Hoje, esse domínio diminuiu ostensivamente e com os novos modelos como o 330, 340 e 340-600, o Airbus está próximo de conquistar 50% de participação do mercado. Os números indicam que a família A330 e A340 já é líder de mercado nas categorias 240 e 380 assentos. O modelo de dois motores A330 combina um dos menores custos operacionais que já se obteve em uma aeronave com flexibilidade máxima na composição de rotas de longo alcance. O A330-300, que entrou em operação em 1994, comporta 335 passageiros em duas classes, ou 295 passageiros em três classes e tem alcance de 10.400 quilômetros. A equipe de projetos do Airbus enfrentou um problema durante a concepção do A330. A diretoria do consórcio queria dois aviões, um para viagens mais curtas e o outro para viagens de grande distância. Eles queriam acabar com o domínio do 747. A equipe de projetos e os engenheiros fizeram algo revolucionário. Criaram um avião que poderia comportar dois ou quatro motores, com algumas poucas alterações. Aviões com dois motores são mais econômicos em rotas de curta ou média distância, mas as leis da aviação internacional exigem aviões de quatro motores para rotas de longa distância. A magnífica eficácia operacional da família A330-A340 é intensificada pela capacidade do compartimento de carga, que gera renda para a empresa. O A330 e o A340 têm capacidade de carga 60 a 100% maior que os aviões da concorrência. A economia incomparável destas aeronaves permite fazer voos rentáveis de transporte de carga sem um único passageiro a bordo. O A340-600 é uma das últimas adições da família A330-A340. É o avião comercial mais longo e silencioso que já alçou o voo. Outra inovação do Airbus, que foi desenvolvida em 1991, foi o conceito de família, que incluiu a introdução de comandos elétricos de voo na aviação comercial e o CCQ, um programa de treinamento de tripulação. Em essência, ele permite um único tipo de certificado de tripulantes para uma vasta gama de aeronaves, que se estende do A318 ao A340. Um piloto de A318 pode simplesmente receber alguns dias de treinamento e estar habilitado para pilotar um A340-600. A Rolls-Royce foi escolhida para fornecer os motores. O Trent 500 fez seu primeiro voo na plataforma de testes antes do previsto na fábrica da Rolls-Royce em Derby, em maio de 1999, e chegou a 30 mil libras de empuxo. O certificado de aeronavegabilidade foi emitido em dezembro do ano seguinte. As qualificações de funcionamento de 27 e 28 mil quilos de empuxo estão dentro dos limites dos motores, e ainda permitem margem para uma futura expansão. O primeiro motor produzido foi entregue ao Airbus em março de 2000 e fez seu voo inaugural três meses depois. Os motores foram submetidos a mais de 4.500 horas de testes, incluindo voos simulados em condições meteorológicas extremas. Durante a decolagem, o motor aspira mais de uma tonelada de ar por segundo com uma força de compressão 40 vezes maior que a pressão atmosférica. As pás da hélice de 2,5 metros de diâmetro do Trent 500 são feitas de titânio e são ocas por dentro, o que as torna leves e extremamente resistentes. Dentro do motor, a temperatura de combustão atinge aproximadamente 2.000 graus centígrados. Os metais nesta parte do motor começam a derreter a 1.300 graus centígrados, o que requer o uso de técnicas sofisticadas de resfriamento. O Trent 500 tem uma potência equivalente a cerca de 1.000 automóveis médios. Marcos da aviação foram precedidos por uma visão. Este é o vole plano de Jack Northrop, um projeto notável para a época. Superou recursos convencionais até de aviões modernos. Não tinha fuselagem nem cauda. O avião foi encomendado pelas forças armadas americanas. Porém, o sonho de Northrop era ver milhares de seus aviões no ar, proporcionando viagens aéreas econômicas e luxuosas para as massas. Isto é um protótipo da versão comercial do seu vole plano. As bordas de suas asas foram projetadas para ser de plexiglass, proporcionando iluminação natural e visibilidade. Foi projetado para transportar 80 passageiros em uma área de 16 metros de comprimento. A possibilidade de movimentação dos passageiros e de sociabilização no bar era também um aspecto importante do projeto do vole plano. O sonho de Northrop não se concretizou. Porém, seu ideal de construir um avião que consiga transportar passageiros em um espaço amplo e confortável e de forma economicamente acessível, até hoje persegue os fabricantes de aviões. Os números e os testes atuais indicam que o Airbus pode ter conseguido concretizar o ideal da aviação comercial com o A380. Assim, concluímos este episódio de Voando no Tempo. Assista ao próximo episódio, onde mais uma vez mostraremos a fascinante e admirável história da aviação. Apoio Apoio A CIDADE NO BRASIL